Essa mulher poderia ter feito escolhas, ela poderia ter planejado a reprodução, ela pode doar para uma adoção, ela tem escolhas. Continuamente nós voltamos para o sujeito que faz escolhas. Mas a foto, como as mulheres e os homens vivem a vida, muitas vezes não é como o sujeito de direito no qual nós imaginamos o funcionamento das mortes. Eu começo a ir para o meu fim. Então, a pesquisa empírica, essa é a minha tese. A pesquisa acadêmica, a seriedade de nos mostrar como o mundo se move nisso que chamamos a vida, é uma forma de oferecer inteligibilidade, alternativa nas demandas em controvérsia, como é o caso do amor. Ou em um estágio ainda mais original das políticas da vida, de provocar novas apreensões sobre o diferenciado. Assim foi com a reação de anticefalia. Quando nós apresentamos, eu me lembro da primeira conversa, quando eu bati a porta do escritório do professor Barroso. Eu disse a ele, olha, nós temos isso. Nós temos essas mulheres que ficam grávidas de um feto que não sobrevive. O diagnóstico é a anencefalia. Então, a primeira pergunta que ele me fez, isso existe? Qual é a prevalência? Quem são essas mulheres? Como isso acontece? Como é feito o diagnóstico? Hoje, certamente, as faculdades de direito consideram a anencefalia um caso típico para se estudar de um caso bem sucedido na Suprema Corte. Mas quantas outras histórias, miúdas como essa, nós podemos movimentar por novas formas de apreensão de necessidades da vida? A pergunta era, o que é anencefalia? Existe isso de uma mulher engravidar e um feto não sobreviver? Se há historicidade nas necessidades não satisfeitas e naquelas que serão lançadas nas demandas por direito, o seu relativismo é também dependente das nossas capacidades de apreensão de inteligibilidade. Meu argumento é que a evidência da pesquisa, a autoridade da ciência, é uma forma poderosa de provocar os regimes de reconhecimento, oferecendo novas formas de apreensão e de inteligibilidade. Aqui eu paro realmente a terminar, tanto que eu chamo o CODA, dado o PL 519, que o nosso presidente da Câmara dos Deputados vai colocar em votação e que há uma semana foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É só um lembrete final, é só para conversar, é cinco minutos. Uma proposta legislativa está em curso, propõe alterações substantivas na política do aborto legal no Brasil, em caso de estupro de risco de morte da mulher, em caso de doença e falida. É uma proposta que ainda vai ser escritiva. Ele propõe alterações no Código Penal, com a inclusão de novas penas, o 157-A, o qual vai ser proibido, inclusive, informação para redução de danos, informação com profissionais de saúde. É certo que essa movimentação é de fundo moral, eu não preciso fazer nenhuma apresentação sobre quais são as motivações, mas ele diz, há abusos nas mulheres que procuram os serviços de aborto legal. Ele diz, esta é a minha evidência e eu não estou aqui movido por razões religiosas. Eu estou aqui para garantir que as mulheres que mentem não abusem dos serviços de aborto legal. Por abuso se entende que mulheres que não foram violentadas, abram os portos dos serviços de saúde, se apresentem ao porteiro, se apresentem à enfermeira, se apresentem ao médico, ao psicólogo e contem uma história de tudo. Pelo caminho que eu proponho, a efetivação dos direitos humanos e fundamentais, do direito à saúde, do direito ao aborto legal e seguro, o direito à dignidade da vida humana, o direito à autonomia da vontade, depende da provocação ao marco hegemônico de inteligibilidade sobre a necessidade. O aborto não é entendido como a necessidade de saúde das mulheres no Brasil. Há uma disputa em curso se o aborto seria uma necessidade de saúde com uma preferência ou, em termos de um debate constitucional, um voto dispendioso da mulher. A minha tese, obviamente, é de que o aborto é uma necessidade de saúde das mulheres e que a sua não satisfação impõe um regime de precarização injusto às mulheres e a elas a classe, a cor, a região. As mulheres, quando, pretas e pobres, negras e nordestinas, elas abortam mais do que as mulheres do sul, brancas e mais escolarizadas. É mesmo no caso de um aborto, de uma gravidez, em caso de uma grave violência, como é o estupro, o argumento é que as mulheres iriam fazer o abusivo da exceção penal. É aqui que eu devolvo a minha tese, como ele prova o aborto. E eu vou provar ao contrário, que nós vivemos em um estado abusivo, mesmo da exceção penal. Eu exercito aqui a minha tese para exercitar a conversa com os senhores e com as senhoras para ver se funcionaria como uma retórica argumentativa. Se há muito, não é das mulheres, é dos provedores dos serviços de saúde no Brasil. Acabo de eu conseguir um centro. O centro é um método em que todos os serviços foram analisados. Dentro dos métodos científicos, é considerado um padrão ou outro para a apresentação de um dado. Todos os serviços de aborto legal no Brasil. O Ministério da Saúde, quando eu começo do centro, ele me diz, nós temos 68 serviços. Eu vou a todos eles. Nós temos apenas 37 serviços. 32 estão ao final, 31 em vergonha, inativos. Não há serviço de referência em todas as capitais do país. Nos serviços ativos, 14% exigem boletim de ocorrência policial. A política pública disse que não necessita. 8% laudo do IMR. 8% alvará judicial. 8% de despacho do Ministério Público. Todas são barreiras de acesso e abuso do Estado, dos provedores de serviço para o direito fundamental das mulheres. A política pública diz que basta a palavra da mulher e 20 semanas de gestação. Não encontramos nenhum caso acima de 20 semanas de gestação. Mas praticamente não encontramos serviços em que se respeite o critério da palavra da mulher, porque as mulheres são mentirosas. Elas são mulheres e meninas. E eu preciso aqui valificar, elas são adolescentes e meninas. 38% de todas as mulheres que acessaram o serviço de aborto legal no Brasil, por estupro, elas são meninas e adolescentes com menos de 19 anos. Algumas delas com 10 anos de idade. Essas são as mulheres mentirosas que o presidente da Câmara dos Deputados diz que vão abusar de um direito fundamental repleto de barreiras no Brasil. Muito obrigada. 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 Deissora, dos detalhes da noite com aquele senhor que, segundo Sofia, tinha idade suficiente para ser seu avô, não eram assuntos para conversas com estranho, mesmo que, muito tempo da esperança de ir à escola tivesse se esvaído. A memória da dor, ainda se fazia presente nos olhos daquela, hoje senhora . Como se estava em uma oficina de direitos humanos, Serafina sentiu-se incentivada a contar um pouco dos muitos segredos que guarda. Começou tímida e foi ganhando, ares de excelente narradora, e disse, hoje se sabe que o que eu passei foi estupro. Feito na prostituição, eu era virgem e mal tinha vindo a minha primeira regra. Eu nem sabia o que era indecência, relação sexual. Ele me levou para o quarto, me deu muita aguardente, mas ele parecia fino, tomava bebida e cortada. Bebia, fumava e mandava que eu fizesse as coisas. Quando eu tirara a roupa, eu chorei e ele disse, pare de besteira, tenho prece para queitaram. Como eu demorei, arrancou minhas roupas e como estavam apertadas, se rasgaram. Fiquei lua inteiro, ele o rava, parecia um doido, e atirou-se em cima de mim, com a onça. Mordia as minhas partes, me apertava, colocou as partes dele na linha e rasguei. Gritei, doeu muito, mas ninguém escutou. Eu tive que quase engolir uma toalha para evitar que me escutasse. Pensei que não me livraria da onça, mas como ele bebeu demais, que não era água, cansou e dormiu. Roncava e exalava a báfra. Era bicho, mesminho. Com a voz embargada, terminou a narrativa assim. Minha escola, foi isso, toda noite e todos os dias que fiquei na mão de Maria das Graças, que nada fazia de graça. Na verdade, Sofia só voltou a ser Serafina uns anos depois, não sabe quantos depois daquele dia. Foi quando a polícia do juizado passou na 1º de março, o absento da cidade de Belém, onde ficava a casa de tolerância. Ela estava no que se chamava zona, baixo meretrício. As meninas, muitas do mesmo lugar que Serafina, foram retiradas da casa e das vizinhanças. Nossa protagonista pensou que seria a liberdade. Mas os juízes, creio que com boa vontade de acertar, procuraram casas para deixar as meninas sob custódia de terceiros. Começava a 2ª das muitas sagas de Serafina. Entregue a uma família para ser educada, tornou-se cria da casa. Não sei se vocês sabem o que é ser cria da casa na Amazônia. É fazer todos os serviços, inclusive os serviços sexuais. E uma vez mais foi violada. Estudou pouco, não realizou sua utopia. Nada ambiciosa, apenas um direito de ordem prioritária e fundamental. Para que o caso de Serafina não pareça exceção, vou tomar uma segunda narrativa para entretecer meu argumento. Miguelina, uma das interlocutoras indígenas com quem conversei em um passado não muito distante, guardadas as propulsões, narrou uma história parecida. Na aldeia em que vivia Miguelina, não havia escola para estudar. Meninas e meninos tinham que se deslocar para vilas distantes, onde existiam escolas. Sem posses, as famílias indígenas se deixavam seduzir pelas pessoas que se apresentavam com disposição de dar, entre aspas, escola às crianças indígenas, de forma aparentemente, entre aspas, desinteressada. Miguelina, um dia, enfarroscado pelas águas de março, sentada à soleira da porta, contou. Meus pais não podiam comprar caderno para mim. E também a escola era tão longe que não tinha como chegar. Mas estava no tempo da escola, aliás, até passava. Mas eu tinha que esperar. E só quando fizesse farinha para vender, eu seria levada à escola na casa da madrinha. Ai, como eu esperei por esse dia. De repente, fiz um caderno de folha de papel que embrulhava as últimas compras que vieram de longe. Tal era a minha vontade de conhecer o ABC e de fazer conta. Era um sono. Um dia, lá atrás, minha mãe disse. É amanhã. Vou te deixar na madrinha, disse ela chorando. Meu coração se alegrou. Mas na casa da madrinha, encontrei a felicidade. Estudava. Não só lavava. Todas as roupas boas que as filhas da madrinha ganhavam, também chegavam para mim, depois de velhas. Mas dona, a senhora sabe. Felicidade não é para índio. E menina índia sofre mais ainda. Olhou para um lado, depois olhou para o outro, tomou fôlego como se subisse uma escada e a fã do contor. É segredo. Minha mãe morreu sem saber. Um dia, na casa da madrinha, fui limpar o temer. Era um final de tarde. Ninguém estava em casa. Só ele. Mas naquele tempo, o mundo não fazia medo. Quando comecei a varrer, ouvi uma caminhada de homem. Assim pesada, pensei. Padrinho chegou da roça. E as passadas foram aumentando. Quando me voltei, uma mão grande, parecia enorme e suada, tapou minha boca. Dona, eu tinha 12 anos, se muito. Era franzina. Comia pouco e trabalhava muito. Meu padrinho. Era o padrinho. O chão se abriu. O que ele queria? O que eu tinha feito para que tapasse a minha boca? Me perguntei. E ainda querendo me agarrar. Tentei me livrar, mas um cavalo me derrubou. Ali mesmo, no terreiro empoeirado, e ele suado, foi me apalpando e entrou em mim. Me rasgando, resfolegando, e parecia relinchar com os maltrados que me provocavam. Fiquei mal. Vomitei de nojo do cavalo. Eu estava, vomitei de nojo do cavalo. Fiquei mal. Foi quando ele me largou. Eu estava suja, imprestável. Forri para me lavar e um cavalo foi atrás, dizendo indecências. Nessa refrega, chegou a madrinha. Ela se assustou. E ele, disfarçando, disse, mulher. Ela estava caída quando cheguei. Vomitava e passava mal. Está assustada, mas já passou. Olhei, olhei, pensei. A madrinha não vai engolir essa. Mas pelo sim, pelo não, ela fechou os olhos para o que aconteceu. Caminhando para dentro da casa, não ligou para mim. Foi fazer um chá e me deu para tomar. Ele e o cavalo foram embora. Sumiu dentro da casa. Ficamos as duas no terreiro. E daí a senhora sabe. A história termina do mesmo jeitinho. Perdi a escola e a madrinha. Ela acreditou um cavalo. E me disse, eu me desinteressei, entre aspas, do estudo. Voltei para trás e não mais pedi para ir à escola. Afinal, como enfrentar outro cavalo? Este foi o segundo. Tive sorte. Não peguei criança. Depois disse, meninas mudam. Deixam de ser honradas do dia para a noite. Os homens é que não mudam. Nasceram bichos para fazer mulher sofrer. Eu diria que a cena se repete que esses não são os únicos relatos ao qual tive acesso. 20 anos de trabalho com comunidades tradicionais. Posso dizer, quase todas as meninas que, tentando estudar, possuem uma história dessas para contar. Fico devendo à história dos meninos homens, pois estas são mais difíceis de serem ouvidas, mais fáceis de se imaginar. Outras narrativas são tão ou mais pungentes, como as de Serafina e Miguelina. E talvez, após a violação, a morte tenha subredido as meninas, para que os segredos não viessem a lume. E os não diferenciados étnico e racialmente se mantivessem amigos das pessoas interessadas em, como se diz na Amazônia, desasnar ou desemburrar os incultos. Muitos relatos me foram confiados. Alguns contaram em detalhes com as ofensas, os pralavões e as intimidações que envolvem mulheres em situação de violência. Serafina e Miguelina, evidentemente, são nomes fictícios, de agentes sociais reais. Relato, encobrindo os nomes em respeito a essas mulheres, hoje com um pouco menos de idade que eu, e com o encargo de cuidar de filhas e filhos, que as marcas da vida lhes tornou presentes. Presentes que hoje elas transformaram de um momento ruim em dádivas que pretendem manter longe dos violadores. Os casos brevemente relatados deixam entrever algumas correlações. Primeiro, a questão gênero-classe social, pois apontam que as meninas, tanto a quilombola como a indígena, foram entregues a pessoas pertencentes a camadas médias do mundo rural ou da cidade. Segundo ponto, gênero, etnia, raça. Meninas entregues a agentes sociais integrantes de rede de aliciadores, de pessoas para o mercado da prostituição e ou mercado de mão de obra, assemelhada ao trabalho escravo, que no mínimo desrespeitam as pessoas étnico e racialmente diferenciadas. Terceiro ponto, gênero e geração, violadas por pessoas mais velhas com grandes diferenças de idade. Uma na geração dos avós e outra na geração dos pais das meninas. As situações me permitem reafirmar a necessidade de considerar o estupro como um crime de violência que compreende, que compromete, melhor dizendo, mortalmente a autonomia sexual de indivíduos. Não necessariamente de mulheres, porque compromete também os meninos. Pertencentes a coletivos etnicamente diferenciados, são as sujeitadas a esquemas coloniais que, por intermédio de relações de poder assimétricas, produz intimidação e atinge o grupo de pertença de pessoas violadas. Além de serem ações orquestradas por redes de agenciadores organizados, como traficantes de meninas ou agenciadores de pessoas para trabalhos domésticos. Estes últimos podem organizar-se ou não em rede, mas mesmo não participando de rede, agem dentro da mesma lógica. Se a formulação que faça se sustenta, penso que o passo seguinte em termos de direitos humanos é considerar o estupro como ferramenta de genocídio, este caracterizado como limpeza étnica em contextos coloniais como a Amazônia. Indicam indícios de que a perspectiva apontada por Vitor Gil e Schott tipifiquem o estupro como genocídio. As narrativas permitem falar de um eterno combate de guerras sem fins na Amazônia, as quais produzem toda sorte de crimes violentos, por meio dos quais se tenta manter quilombolas e indígenas. Sejam eles seringueiros, camponeses, barrageiros, moradores de favelas, entre outros acorrentados, entre aspas, ao passado colonial que se reproduz de diferenciadas formas nos dias de hoje. Na verdade, o estupro enquanto crime violento pode ser perpetrado, tanto em ações cotidianas como em momentos de conflitos mais evidentes e virulentos. Pode-se mesmo pensar que seja a continuidade um do outro. Parece exagerada, mas na Amazônia tudo é grandioso e só a hipérbole nos contempla. Para problematizar a grave situação na Amazônia, vou correlacionar as ações cotidianas violadoras de direitos humanos aos enfrentamentos considerados difíceis pelas protagonistas, pois encobre, primeiro, a luta pela terra, que esta enquanto território, pela tentativa de eliminar politicamente crianças e jovens. Segundo, a requisição da pertença, quando essa foi negada pela homogeneização. Quilombolas e indígenas são, segundo seus detratores, invenções de antropólogos, pois estariam perfeitamente integrados ao mundo não tradicional. Terceiro, o combate à discriminação étnico-racial, sexual e de gênero, entre muitos outros problemas que podem ser considerados endêmicos entre quilombolas e indígenas e que, em alguns momentos, se assemelham a epidemias que devastam e afastam, e que são afastadas com dificuldades. Poucos tratam a questão, poucos tratam a questão com limpeza étnica, poucos falam em genocídio, afinal, estamos na Amazônia e não na Europa. Na verdade, poucas pessoas no judiciário estão atentas às ciladas, encoscadas e assassinados, lhe direto de lideranças que ousam denunciar violações. A emasculação de crianças e jovens após estupro, aos massacres de sem-terra, como Eldorado do Carajás, que se desenrolam em perenho holocausto, que ocorrem ao longo de mais de 500 anos. Se combater o poder que a todos aprendem em suas malhadeiras é difícil, para os povos tradicionais essa é uma tarefa tecida cotidianamente no interior da floresta, da aldeia, do quilombo, das favelas e subúrbios em área urbana. Enfim, onde existirem pessoas, especialmente mulheres, que violadas pela dor física e moral, se articulam em rede para requererem justiça. No passado, eram os empates no interior dos seringais, depois vieram as retomadas dos territórios usurpados, a ocupação de terras improdutivas, as marchas pelo campo, a escola para todos, o direito de morar, e hoje, mais do que antes, pelo acesso à igualdade de gênero e eliminação de todas as formas de discriminação de gênero no mundo das inter-relações e articulações interéticas, que politicamente podem ser classificadas como assassinatos de Estado. Pois a violência campeia, porque apesar da luta pelo Estado de direito e pela democracia, as elites continuam a praticar desmandos que submetem os demais a situações que comprometem a dignidade humana. politicamente, estando em meio ao 22º Congresso Brasileiro de Magistrados, que nos remete ao papel da justiça nas sociedades contemporâneas, como possibilidade de consolidação da democracia, penso que é hora de rediscutir os parâmetros de julgamento para o melhor exercício, não da justiça, mas das justiças, sob pena, sob pena, desculpem, de permanecer nos reféns de esquema que nos submetem aos grupos hegemônicos. Vale pensar que o silêncio, no caso de Serafina e Miguelina, foi forçado. Os crimes perpetrados contra elas, prescritos. E elas preferiram, como disse a Débora, sobreviver em lugar de terceira denúncia, que hoje é costurada com unição amarga, com alianças e muita movimentação social. Talvez, caminhando por outro registro, se precise ser um pouco bicho animal. conça-feinha, a quem os indígenas chamam a unir, que protege do pedrador, suas crias com muita valentia. E o sentido inverso da animalidade, indicada por Serafina em seu depoimento, penso que chegou a hora de usar, alternativamente, os modelos que, tanto incômodo, causam as elites, e adotar o sabor dos mitos da América indígena e da África negra, impondo, via judiciário, as transformações que eles evoltam. E lutar pelo sequestro, e lutar pelo fim de sequestros e arrastos silenciosos, diz tudo, não apenas protegendo as mulheres, mas condenando os autores pela prática do crime violento. Assim, quem sabe, o genocídio possa ser afastado de nós. Caso contrário, os juízes, em lugar de afastar o cálice, que indica a metáfora do sofrimento imposto ao outro, permanece suplicando a Deus, como diz Tico Boar, Pai, afaste de mim esse cálice divino, tinto de santo. Até porque, o direito é pensado como algo que paira sobre nós. permanecendo na arquibancada, deixamos a nossa possibilidade de ser cidadão, cidadão em busca de democracia. Lutar com o ensino, as filombolas e as indígenas, é construir um Estado de direito plural e justo. Para tanto, é necessário contemplar novas formas de fazer justiça. Muito obrigada. Aplausos Agradecemos a professora Jean, que sensibilizados, damos a palavra ao professor Júlio Pacelli, que escurriu, passando em possíveis adorações de direito, Estado de Ciências Penais, doutorado em Ciências Penais, na Universidade Federal de Minas Gerais, ex-procurador regional da República, do Instituto Federal, coordenador e professor do Instituto Brasileiro de Direito Público, foi também relator geral da Comissão de Juristas para a elaboração diante de projeto de lei do novo Código de Processo Penal. Apesar do que, nós não pensaremos introduzir aqui o senhor Júlio Pastela, penalista, que, pelo menos a mim, se viu muito durante meus anos de história. Boa tarde, noite a todos vocês. Eventos como esse são muito importantes, para mim especialmente gratificantes, mas eu devo dizer que a mensagem que tem pelo André, que foi o André que me convidou, acaba-se hoje. não há o menor motivo para eu continuar aqui em dia. Se a professora Débora é um estrangeiro no campo, eu sou um estrangeiro de outra galáxia. Eu estou pensando no seguinte, a amizade me fez porque eu fosse convidado. E aí eles não tinham tema para mim, porque eu sou penalista. Eles não acharam nenhum painel, e eu falava assim, coloca nesse equipe, tem direitos humanos, tem a minha etária. Aí eu me vi para aqui. Me desculpe, eu sou de problemática penal, mas eu sou penal. Estou parabenizando a entrevista da palestra da professora Débora, a que se avançou em disciplinas etéticas e em pensamentos elaborados. o professor Roger, o professor Roger, fala com a tia minha, a tia, a tia, a mãe, já por isso, os seus encantos já chegaram lá no final da minha. eu não vou fazer nenhum tipo de confissão de incapacidade intelectual. Esses temas são sensacionales. O meu não é. Mas o meu é o canal aberto, mais diretamente para a prática jurídica. Eu queria que, talvez, eu esteja aqui tentando fazer uma dogmática constitucional no que se refere a um tipo de tutela de direitos ou de tutela penal dos direitos. Evidentemente, quando se fala em dogmática constitucional, você está já fazendo uma opção de leitura, uma opção de compreensão de normas. E é claro que, nesse campo de principiologia aberta do texto constitucional, nós vivemos hoje um momento de pós-positivismo grave. Gravíssimo, porque as soluções jurídicas todas partem e chegam ao final a partir de uma interpretação específica de um princípio constitucional. Quanto maior a abertura semântica desse princípio, mais a destrata é a solução e mais difícil fica para o juiz lidar com isso. Talvez o juiz hoje lide mesmo com a necessidade de uma construção de uma teoria da argumentação mais sólida, exatamente em face da necessidade de lidar com essa abertura dos princípios constitucionais. Não foi por acaso que o juiz famoso disse que é preciso parar de acreditar que a Constituição traga a pessoa amada em três dias. Não é? Porque tudo passa a ser uma questão constitucional e não é. Quem conhece um pouquinho de teoria da Constituição vai perceber que a Constituição não tem essa missão. Não tem a missão de ser um código. Não tem a missão de resolver todos os problemas da vida. Não tem muito mais de uma importância política do que propriamente jurídica. Embora, evidentemente, quando se fala da importância política, você está assentando também que tipo de rumo, que tipo de escolhas que esse Estado se constituiu. Não vou fazer nenhum tipo de retrocesso histórico para saber que nós não estamos em Estado Democrático nenhum. Basta saber que sequer passamos ou chegamos à fase do Estado Social. Nós estamos ainda num Estado liberal mais ou menos torto e humano e por isso eu não me atreveria a dizer que vivemos nesse Estado de direito. Mas vivemos, pelo menos, sobre o compromisso de construção de um Estado. E isso é o que basta para que a gente possa falar numa enemêutica constitucional ou numa dogmática constitucional voltada para a realização deste direito de liberdade. Bem, a escolha de um tema que, quando me fizeram a pergunta, eu não sabia que cairia nessa rascada, essa verdade emboscada, eu mandei um pena achando que seria em outro local. Mas o tema seria um pouco sobre verdade e como se constrói uma decisão judicial. Claro, há muito subjetivismo que podem falar sobre isso, sobre o psismo do sujeito. Eu não vou fazer isso, eu quero só desfazer um equívoco. Aliás, o que me move mesmo quando eu sou convidado para um evento de juízes é exatamente tentar desfazer equívocos. Evidentemente que é uma pretensão quando se fala em desfazer o equívoco, posso estar eu mesmo incorrendo em outro, é evidente, mas a tentativa é parte de quem se propõe a falar. e me incomoda profundamente o que graça no direito brasileiro hoje, constitucional, processual, penal, em específico, é uma ideia acerca da verdade como filosofia. É um negócio meio, me perdoe a expressão, mas meio imbecil. Já que o professor Roger falou da entropia, da imbecilidade nos concursos públicos, talvez seja bom também a gente pensar um pouco que essa história de verdade no processo, essa desistência, essa relativização da verdade no processo judicial é um grande equívoco, o debate é outro. O debate no processo judicial não é de verdade. Essa é uma questão de filosofia, não é uma questão de processo judicial. O processo judicial tem pretensões mais modestas. Ele quer apenas lidar com a responsabilidade inerente, que é decidibilidade. O judiciário tem que decidir. Essa é a questão. O dissenso humano faz com que se necessite de uma arbitragem. A jurisdição dizer o direito é exatamente uma responsabilidade estatal assumida por quem se vê em condições de fazê-lo e a partir do qual no meio de ordens etc, nós conhecemos como isso. Nós vamos construir uma metodologia da afirmação da certeza judicial. Então, eu pretendo por primeiro dizer que nós não estamos discutindo em processo judicial algum as condições de validade, as condições de possibilidade do conhecimento. Evidentemente que não. De modo geral, o processo é retrospectivo. retrospectivo. A metodologia da sentença judicial ela parte de um processo retrospectivo de reconstrução dos fatos. E aí nós vamos entrar no terreno da metodologia da prova e é o que traz aqui. E o primeiro e o segundo incômodo gira em torno de uma compreensão mais recente que vem ganhando o terreno e que já gerou em alguns setores da magistratura brasileira e eu sou testemunha pessoal disso uma certa revolta contra por exemplo a lei 11.719 de 2008 que reformou os procedimentos em matéria de processo penal. Alguns juízes se sentiam colocados na posição de paisagem ou como diziam em Minas Gerais juiz Samambaia essa história decorreu do fato de que essa doutrina que veio a reboque dessa modificação essa doutrina pretende dizer que o papel do juiz no processo penal de um modo específico é um papel de controle de legalidade e veramente nada mais. Ao juiz caberia apenas controlar a atividade das partes que seriam essas sim as únicas responsáveis pela construção do resultado final. Este modelo todos nós sabemos é um modelo norte-americano de justiça ou anglo-americano e é um sistema medieval. Quem estudou isso sabe que é um modelo antigo antiquíssimo medieval nesse sentido claro mas o modelo de justiça norte-americano que é o sistema de partes no qual o resultado é definido pela atuação das partes é claro que ele parte de uma prevista jamais realizada no Brasil em países em desenvolvimento e sequer nos Estados Unidos também é aquela prevista da igualdade as partes são iguais então as partes que produzam o seu resultado este modelo norte-americano é um modelo inglês norte-americano são modelos únicos na história do processo mundial nós temos reformas mais ou menos decentes em que se quer ou que se busca um sistema acusatório mais ou menos depurado como talvez se aproxime até desse modelo de partes mas com uma preocupação não de retirar do juiz a participação no processo ou na prova mas apenas que ele não seja o protagonista da produção da prova e nisso estamos todos de acordo é claro que nós temos quando a gente fala em processo penal a gente tem um órgão da acusação e a gente fala em ônus processuais e os ônus processuais da situação são do ministério é preciso mesmo resignarmos ou nos resignarmos afastar um pouco esse modelo de presidência do processo o juiz não tem que tomar conta nem todo o peso do mundo está nos ombros do juiz se o ministério público é leniente se o ministério público é prejuçoso e não cumpre o papel dele não é problema do juiz esse é o problema que tem que se obrar levado à conta do ministério público e que ele resolva a sua deficiência o que não dá me parece é que no modelo de hoje no mundo de hoje o juiz ainda querer se sentir responsável pelo papel do estado na aplicação da lei penal ele não é o responsável ele é um dos atores talvez o principal mas ele não deve ser nem deve ocupar o papel protagonista do processo penal mas fora daí o passado isso é muito fácil perceber que sobretudo hoje quando a gente quer avançar para além de uma concepção tradicional clássica do direito no qual a gente caminha para uma pretensão de democratização do saber e do conhecimento e assim na verdade já agora no campo não processual nós temos agora uma consolidação de uma teoria discursiva do direito ou seja numa pretensão de consenso num processo deliberativo que faça com que todos o poder possamos participar